Quando você me vê Sozinho Procurando Entender Eu não sei porquê Com as lembranças que vem a mente Mas só que é o meu dia sem querer Deitado No meu quarto A luz acerta A luz acerta Reflexo Do meu som preto Deprimido, angustiado São os meus únicos Sentimentos Eu quero mudar Fazer algo Mas me sinto fraca Eu não tenho forças Me sinto fraco Me sinto fraco Eu não Tenho forças Fui ignorar Aceitar Fechar os olhos A ser feliz Quero poder Te possuir Eu tenho tudo E você É a vida Antes de sorte O vento sopra Meu favor Me tem que entender Eu quero apenas Ignorar Que eu tenho tudo E você Eu sou feliz E você Eu tenho tudo E você Eu tenho tudo Eu tenho tudo Forças a Deus Eu tenho Whoo Eu tenho tudo